E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Augusto da Oficina da NET e hoje vamos trazer para vocês o review do Kogar Minus XT ou Minus XT, como vocês preferirem chamar. Ele é um dos novos lançamentos da Kogar que lançou inclusive junto com o Surpassion ST, que está aqui do meu lado. O review do Surpassion sai nas próximas semanas. Hoje vamos lançar somente o do Minus XT e vamos ver como é que ele se saiu dentro dessa categoria de preço que fica ali entre os R$150 e R$170. Então, bora ver lá! Começando pelo shape do mouse, que é ambidestro, ou seja, ele tem as duas laterais e a sua parte superior exatamente igual dos dois lados. Isso facilita caso você seja canhoto ou destro, então você não terá problemas com o shape do mouse. A única coisa estranha foi o posicionamento dos botões do mouse. O mouse possui cinco botões extras. Dois laterais, um superior e dois inferiores. Infelizmente, não temos dois botões na sua lateral direita, ou seja, é só na lateral esquerda e isso favorece quem é destro. Se você for canhoto, você perderá os dois botões laterais. Você não terá nenhum botão, como eu falei, na parte direita do mouse e isso ficou um pouco estranho por parte da Kogar. Gostaria de ter visto os dois botões do lado, mas ainda assim ele ainda teria, tecnicamente falando, um design em ambidestro. O seu shape é bem confortável, eu não tive problema nenhum em usar o mouse por longos períodos de tempo. Inclusive, esse mouse está na minha mesa há alguns dias e até agora não tem reclamação nenhuma. Ele é muito bonito, inclusive as suas laterais são emborrachadas assim como parte da sua parte superior. Na sua parte inferior temos somente o plástico e os teflons, que deslizam o mouse muito bem, inclusive. Como eu falei, temos dois botões inferiores e esses dois botões trocam as DPI do mouse e a taxa de atualização do mesmo. Então, você tem esses botões dedicados ali embaixo. O seu botão superior não troca a DPI como a gente vê na maioria dos mouses. Esse botão troca a iluminação do mouse, o modo de iluminação. Lembrando que ele tem iluminação RGB no scroll, na logo, em suas laterais e parte traseira. E essa iluminação é realmente excelente. Aqui a Kogar caprichou e não tenho que reclamar aqui. Realmente ficou muito bonito o mouse e parabéns Kogar. Vocês realmente mandaram muito bem aqui. Inclusive, já falei para vocês isso. Então, show de bola. O seu cabo é totalmente boachado e fino. Ele não tem nenhum nylon em volta. É o mesmo cabo do Kogar Revenger S, que eu tenho em casa faz quase um ano e até o momento não tive nenhum problema com o cabo. Então, não há o que reclamar por aqui. Agora vamos para a parte interna do mouse. Para abrir o mouse é bem fácil. Basta tirar um parafuso na sua parte inferior traseira, que é o único teflon que eu precisei remover. Ao fazer isso, deslize a parte inferior para trás e a parte superior para frente. Ele abre. Nada demais. Show de bola. Fácil de abrir. Ao abrir o mouse, percebemos que a sua construção interna é, na verdade, muito boa. Ela é bem caprichada. Temos soldas de boa qualidade por aqui. E vemos que a PCB é muito bem organizada e também demarcada. Temos as marcações de cada switch que o mouse tem, assim como os LEDs. Então, temos um bom capricho, na verdade. Nos switches principais encontramos o Ruano Blue. No switch do scroll, temos um switch da YSA, ou ISA, se vocês preferirem. Assim como no botão de iluminação, que é o botão superior. Nos botões laterais, temos botões da Calil. E o seu codificador de scroll é da TTC. Então, até agora, nenhum problema para um mouse que é para ser considerado de entrada. O porém do mouse seria o seu sensor. Ele é um sensor ADNS3050. E já indo para a parte de rastreio do mouse, vemos que ele é um sensor de entrada. É um sensor de escritório, basicamente. E só vai servir para ser jogado jogos como MOBAs, por exemplo. Em jogos de FPS, como CSGO, PUBG ou Apex. Vocês não terão desempenho satisfatório e vocês vão sentir a falta de qualidade de rastreio, digamos assim. O que eu não entendi foi o porquê a Kohler usou esse sensor no mouse. É um sensor que já saiu de linha e que realmente não tem um bom desempenho. Ainda mais para um mouse de R$150. Gostaria muito de ter visto um sensor como o PMW3325, que é o sensor que encontramos em vários mouses da marca. Então, Kohler, fica essa dica. Caprichem mais no sensor, troquem o sensor. Não só caprichem na implementação, mas troquem ele. Com R$150, é difícil recomendar esse mouse com esse sensor. O mouse também conta com software. Então, você pode configurar várias coisas no software. Como, por exemplo, a iluminação do mouse. Que você pode mudar entre fixa, respiração, círculo de cores, reativo. Então, tem várias opções e você também pode, obviamente, desligar a mesma. Como eu falei, a iluminação é uma parte do mouse que a Kohler realmente caprichou e não há nada a reclamar por aqui. O mouse tem pegadas mais focadas para fingertip e claw, já que suas laterais são iguais e bem levantadas. Se você tentar usar palm, ele ficará um pouco desconfortável, porque a sua parte lateral acaba cortando, entre aspas, bem no meio da sua mão. E aí, a sensação não é muito boa. Como eu falei, acaba recomendando somente fingertip e claw, caso você procure este mouse aqui. Se você quer um mouse palm, recomendo olhar outro mouse. Ele provavelmente não irá lhe agradar muito. Então, para finalizar este review, nós temos uma construção externa boa. Nós temos uma iluminação excelente. É uma das melhores que eu já vi, inclusive. Nós temos uma construção interna boa, porém, com um sensor que realmente está, digamos, deslocado. Esse sensor não deveria estar nesse mouse. Deveria estar em outro mouse de R$60, por exemplo. E temos um preço de R$150, que, na verdade, é um preço que não condiz com o que o mouse apresenta. Se trocássemos só o sensor, se tivéssemos um sensor como um PMW, novamente, 3325, até o 3330, o preço de R$150 seria muito mais absolvível. E aí sim, esse mouse teria uma competitividade muito maior. Mas com o preço atual e com as configurações atuais do mouse, fica difícil recomendá-lo. Temos, por exemplo, o G203 da Logitech, ou o Cooler Master Master Mouse S, se não me engano, esse é o nome, que são mouses mais baratos e mouses que apresentam uma construção interna bem parecida e sensores muito melhores. Então, você vai ter um rastreio muito melhor durante a jogatina. Cogar, eu tenho duas recomendações. Uma, troque o sensor, faça um upgrade de sensor e mantenha o preço. Aí sim, você será muito mais competitivo. E a propósito, prefiro vender essa opção. A opção 2 seria diminuir o preço do mouse. Ele tem a sua parte externa igual ao do Minus X5, mas a sua construção interna igual ao do Minus X3. Então, você teria que fazer esse balanço. Vocês teriam que trocar esse sensor, que é a parte pior do mouse. E o resto está muito bom, na verdade. Não tenho o que reclamar, como eu falei, da construção externa e do resto da construção interna do mouse. Já que temos Calil, TTC, Ruano, então nada a reclamar por aqui. Então, essas dicas ficam para vocês, beleza? Como eu falei, o review do Surpassion ST está nas próximas semanas. E para finalizar, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no canal do YouTube. Se inscrevam no canal. Deem uma passada lá no Facebook. E espero que vocês gostem do review. Então, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.